Essa bola do Marquinhos, já vem pela esquerda, para cima dele a marcação do Matheus, Marquinhos achou espaço, pé direito, ainda ele, rola de calcanhar, toca a bola por dentro, vem a bola, seria para o Pedrinho, país perto, Luiz Felipe tira. Pedrinho, boa, bola para a direita, um bolão para Samuel, olha o cruzamento na área, vem o toque de cabeça do Carlinhos. Está dizendo que o último a tocar da bola foi o jogador do Internacional, vamos ver, Samuel. Arbitragem autoriza, olha a cobrança do escanteio da área, com muita força, passou do outro lado, deu certo, ajeita a oia de pé, direito, gol do Corinthians. Gol de Camisa 10, gol de quem tem categoria, gol de Fabrício Oia, cobrança de escanteio perfeita, a bola sobra na área, um bolão, um bolão para o Camisa 10. O Fabrício Oia, ajeitou para o pé direito, um belo gol na Arena Barueri, por todos os ângulos para você curtir, festa na arena, abraço do Coelho, Luos Marlós. Guilherme Romão, para cima dele a marcação do Júnior, Romão, põe essa bola na área, Carlinhos ajeita, vai tentar a bicicleta. Levantou demais ali o pezão, o Juiz Luiz mandou seguir, gol do Corinthians! Pedrinho, número 7, 35 minutos desse primeiro tempo, bola, jogada do Guilherme Romão, mostrou que sabe usar o pé direito, põe a bola na área, Carlinhos tentou ir em bicicleta, a sobra do Pedrinho. Juizão não marcou falta, mandou seguir e não houve falta, chega bem Pedrinho. Líder na área, quem disputou a bola foi o Carlinhos, o Mantua estava próximo dele, olha o Corinthians lá, olha lá. Já errou o Camisa 5, o Marcelo, o Carlinhos está de frente, Carlinhos está de frente, gol do Corinthians! Carlinhos, o Camisa 9 do Corinthians, além de ser artilheiro, tem a sorte, tem o talento e tem a sorte. Errou, caiu o Marcelo, no momento errado. Aí o centro na bola de Carlinhos, com habilidade, com tranquilidade, com o talento que Deus lhe deu. Carlinhos rouba essa bola, chega bem, olhou, tocou, por todos os ângulos para você curtir em um minuto o Corinthians! Faz dois para cima do Internacional, Corinthians! Para a cobrança do Fabrício Oia, põe essa bola na área, passou por todo mundo, passou pelo Delamore! Sport TV, somos todos campeões! Acompanhando o jogo do seu Internacional, errou o zagueiro, sobra do Corinthians, Marquinhos está de frente, Marquinhos está de frente, bate em cima da trave! Itaú, conte com crédito, Itaú, entenda, simule, contrate! Saída errada mais uma vez o Luiz Felipe, rouba essa bola, Carlinhos, rola a bola para trás, Pedrinho! Goleirão não saiu, acompanha ali o Thiago! Roubada de bola, está valendo tudo o segundo juiz, a bola do Internacional, baixou o espaço, tem a chance, bateu para o gol, tira na recuperação o Thiago! Perfeito, vamos ver essa bola do Internacional, lançamento aberto, tira ali o Felipe, está valendo, a bola sobra para o Felipe, vem no abafa! Juizão marca pênalti, o árbitro marca pênalti, pênalti para o Internacional com 37 minutos do segundo tempo! As mudanças processadas, o Internacional foi rápido, você vê de novo, o Mila recebeu, com ele ali o goleiro Felipe, mais uma vez, na bola dividida, lá atrás da esquerda o Heverson, na sequência o árbitro viu falta do Felipe no atacante Mila do Internacional, respira mal! Com o pé direito, gol do Internacional, Val, número 8, com muita categoria, goleira de um canto, bola no outro, por todos os ângulos para você curtir, Val, bateu com muita categoria, Internacional diminui, 1, Inter, 3, Corinthians! Vamos ver se agora nessa reta final, o Inter se projeta para o ataque!